E nós fomos investigar esse forte e descobrimos a entrada para Ratanabá. Aí são as construções, as missões jeruíticas, que também conduzem a essas construções dos muriús. Na Anatólia também tinham muitas construções, um trecho do caminho de Peabiru. Então são muitas evidências, interconectando esses pontos. Aí são imagens da nossa expedição na Amazônia. As entradas, nós encontramos uns túneis, com a ajuda do exército na época. A gente conseguiu adentrar os túneis. Inclusive passa por baixo do rio Guaporé, um dos túneis. É muito interessante. Coisa de louco, gente. Vocês não têm noção do que tem lá. Eu queria passar um vídeo aqui do Urandir explicando como foi o início da pesquisa. Eu acho que o pessoal vai entender melhor como aconteceu essa descoberta. Bom, pessoal, comentar com vocês aqui algumas observações que eu fiz durante alguns passeios, já temos atrás, alguns anos aí, em São Miguel das Missões, lá no Rio Grande do Sul. A princípio, era realmente só um passeio. Nós visitamos alguns lugares, a nossa intenção era chegar até as ruínas de São Miguel das Missões. Mas antes, nós fizemos uma parada em uma cidade, pouco antes de chegar até as ruínas. Nessa parada, nós observamos uma pedra, que é praticamente um marco na cidade, onde as pessoas visitavam. É uma pedra com algumas inscrições arqueológicas, da época dos incas ou pré-incas. Segundo a história, eles tinham copiado essa pedra de uma original, onde os colonizadores, praticamente os espanhóis, levaram, destruíram tudo e levaram para Roma, a original. E os incas, antes, tinham feito uma cópia dessa original, e é dessa pedra que eu estou falando. É uma cópia autêntica, claro que não com a perfeição que era a original. O que era apenas uma curiosidade, tornou-se, acabando-se em uma investigação, em uma pesquisa que nos levou a resultados extraordinários. Depois da pedra, vimos algumas inscrições, também nas ruínas de São Miguel das Missões, e aquilo deixou de ser curiosidade. Começamos a fazer uma comparação com outras inscrições que já tínhamos visto em vários pontos do Brasil, nas pirâmides do Egito, em Machu Picchu, na França, e em outros países mais aí. Principalmente, onde tem ruínas arqueológicas, onde podemos considerar construções escalonadas. Então, foi muito interessante a junção de tudo isso aí, o relatório. Bem, enfim. Chegamos, deixamos a pedra, fomos até as ruínas de São Miguel das Missões. Observamos a igreja, ficamos à noite para observar e ouvir, vamos dizer assim, o teatro, o áudio que eles têm como tradição lá, colocar para que os turistas ouçam e vejam e entendam um pouco da história, do que foi e do que é hoje. Mas, percebemos que não estava batendo a história contada com os fatos em si. A construção da igreja, vamos dizer assim, as pesquisas, as descobertas, os símbolos, a maneira como tudo foi fabricado. Algumas coisas eram muito perfeitas e outras eram meio que adaptadas, e fomos fazendo essas comparações. Resolvi voltar, com mais um grupo que estava comigo, a essa pedra novamente, na entrada da cidade. E, comparando algumas inscrições, anotamos todas essas inscrições, comparando com outras, por várias partes do mundo, constatamos que tudo fazia parte de um grande reinado, vamos dizer assim, um grande reinado não, vamos dizer assim, uma unificação de reinos. Na pedra, as inscrições levam a crer que existia algum povoado à beira das montanhas, e esse povoado era de pessoas pacíficas, pessoas que tinham uma capacidade mental, uma sabedoria, muito acima da média. Não utilizavam armas para guerras, nada disso, mesmo porque não tinha necessidade de guerrear, e se defendia de outras formas, utilizando sabedoria e tecnologias desconhecidas. Enquanto isso, essa unificação dos reinados, dos reinos que surgiu, essa pedra mostra claramente que eram pelo menos quatro ou cinco reinos que fizeram essa união. E que, com certeza, durante cinco ou dez mil anos, prevaleceu-se essa unificação, e principalmente a propagação desse conhecimento, e esse novo sistema de comandar... Uai, seu app de vídeos curtos.